Tô de Bastas na área, estamos aqui com o grande Oziel. Beleza, obrigado por me chamar pra fazer o vídeo aí. E vamos falar um pouco das novidades que tá rolando aqui na Royal Music, aqui no stand da Zoom. A gente tá aqui com a G5N. Eu não tô com a minha guitarra, né, pra mostrar pra vocês aqui. Como hoje eu não vou tocar aqui na feira, eu vou tocar só amanhã. Então eu não tô com a minha guitarra. Mas a G5N, a pedaleira que eu tô utilizando nos últimos anos, a pedaleira que eu toquei com ela agora no Rock in Rio, somente com ela plugada no... Estive lá, Sons Aço. Sons Aço. Eu usei ela plugada direto no Rock Verb 100. Para os puritanos, né, é até uma blasfêmia. Pronto, uma blasfêmia você ligar uma pedaleira digital no amp valvulado daquele jeito. E realmente o resultado foi muito bom. Acreditem. Então, a G5N é a pedaleira mais nova da Zoom. Uma pedaleira que tem muitos recursos. Simples de programar. alguns controles analógicos que facilitam e muito a vida do artista no palco. Cara, você não tem ideia de como esses botõezinhos aqui são funcionais. que você tem um ajuste independente da programação que você tem aqui. Ah, mas eu cheguei pra tocar, colocaram um amplificador que eu não conheço, não é o meu amplificador e tá muito agudo, é só chegar aqui e puxou. Eu não preciso ir lá na minha programação e sair programando tudo novamente. Controlei o meu agudo bem aqui e já vale pra tudo. Faz um ajuste fino dos agudos, né? Faz um ajuste bem fino, justamente. Se eu zerar aqui, ele corta praticamente tudo agudo, só fica grave. Então, ele é muito afetivo. Isso aqui, apesar do nome mostrar boost, mas na verdade isso aqui é um controle de médio. Porque também tem essa variação do médio quando você troca de um amplificador real. Aí, aqui você tem um controle de médio que você pode... Geralmente, eu uso nessa posição aqui. Por padrão, eu uso aqui. Aqui no meio e eu dou uma pequena contornada um pouquinho pra trás pra cortar um pouquinho os agudos. A frequência média é aquela que o guitarrista gosta, né? É o que o guitarrista gosta. E também dependendo do estilo que o rapaz toca, né? Então, muitas vezes não dá nem pra gente dizer, ó, essa posição é a melhor. Não, é melhor pra mim. Mas, pô, o rapaz ali já toca um outro estilo musical. Então, pra ele, melhor é isso aqui tudo tirado. Já funciona mais fechado, mais esculpe, né? Então, é uma pedaleira que tem todas as funções no seu pé. O tempo aqui em tempo real, pedal de expressão, afinador, pisou já tá valendo. Programação simples, muito objetiva. Pra mim, hoje em dia, é a pedaleira. E isso, eu digo, independente de ser patrocinado ou não. O pessoal fala muito assim, ah, porque o Azeu é patrocinado. Tem muita gente que me manda e-mail. Eu falo muito, né, cara? Fala mais, cara. Tá falando pouco. Tem muita gente que me manda e-mail. E um dia desse, teve um caso engraçado. Um rapaz me mandou e-mail me perguntando sobre os detalhes da G5N. Eu digo, ó, a G5N é muito legal, eu tô usando ela há bastante tempo. Aí, ele consultou um colega dele lá da cidade dele. E esse colega dele disse o seguinte, ah, mas o Azeu é suspeito falar porque ele é patrocinado. Aí, quando ele disse, olha, rapaz, meu amigo aqui, ele falou isso, né? Aí, eu botei assim, ca, 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 ca. Tranquilo, mano, sem problema. Aí, eu até disse, olha, esse é o problema. Esse é o lado ruim de ser patrocinado. Porque você fica suspeito de falar do produto. Sim, eu não vou dizer que a pedaleira fulana é ruim, não. Todo mundo tem seus méritos. E outra coisa, eu não vou também dizer que a compra essa daqui, porque essa aqui é a melhor que tem. Não, essa aqui atende. A sua necessidade, tá? A sua necessidade. Pode ser que não atenda do rapaz ali. Pode ser que não atenda daquilo ali. Pode ser que a Line 6 seja melhor para aquilo ali. Pode ser que a Bosch seja melhor para ele. Pode ser que pedal analógico seja melhor para ele. Então, resolve? Resolve. Se vai dar para a pessoa ou não, isso é uma escolha do cliente. Agora, o que eu posso garantir é que é uma pedaleira simples, objetiva, tem um timbre bom. Você não precisa ficar se matando para encontrar um timbre. Vou pegar esse gancho. Vou pegar esse gancho do timbre. Quais as grandes diferenças que você sentiu, principalmente das simulações de amplificador e gabinete, da série N e para a série anterior, tipo a G3 e a G2? Eu achei mais confortável para tocar. A linha anterior, a G3, a G5, eu sentia um pouco de dureza. Na maioria das vezes eu utilizava a G3 e usava meus pedais. Na época eu estava com uma parceria de pedais e eu tinha que usar os pedais ao vivo. E eu gostava, eu gosto muito de pedais analógicos dela. Mas eu preferia realmente usar ela com pedais e usar apenas os efeitos dela. Já com a G5N, a linha N, a Zoom atualizou muitos produtos com essa versão N. Não só as pedaleiras, como também as filmadoras melhoraram bastante. Então com ela eu sinto já uma dinâmica melhor para tocar. Hoje eu posso, eu me garanto, eu me sinto confiante em sair somente com a G5 para tocar em qualquer lugar, seja em amplificador ou linha. Eu já tenho o meu preset, que eu já fiz lá no meu estúdio. Eu sei que quando eu chegar em um determinado local vai ter uma diferença e eu vou saber contornar. Mas eu sei que eu vou ter um timbre legal. O modelo anterior, para a linha, era legal. Mas se for comparar a esse modelo aqui, é muito melhor a versão N. Então até então, quando não tinha a versão N, era legal aquela lá. Ótimo. Resolvia. Mas essa aqui, eu prefiro essa aqui. Superior, né? Bem legal. Gabriel, obrigado. Mais alguma curiosidade? Pode dizer aí que a gente está aqui para responder o que for preciso. Outro negócio legal aqui, ó. Tap tempo. Cara, isso aqui para mim é o grande lance. Deixa eu aproveitar aqui e falar um lance de delay. Eu gosto muito de delay. Muitas vezes eu uso o delay até alto demais. Aí tem amigo meu, que às vezes quando eu posto alguns presets, o cara, pô, tu bota o delay em 50%, quer dizer, o delay praticamente bate no mesmo volume do meu som principal. Ele vai bater, pã, 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 e depois que vai começar a baixar. Ele fica alto. Aí você diz, ó, mas quando tu tá tocando, não embola. Por que que não embola, já que tu usa o delay alto? É por causa disso aqui, ó. Eu gosto sempre de tocar com o tempo do delay já sincronizado. Quando a música tá começando a tocar, a música começa, tum, ta, tum, tum, pá, tum, pá, tum, 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 pá, tum, ta, tum, tum, pá. Então já tá marcado lá o tempo e o delay vai bater sempre em cima dos tempos e ele não vai embolar. Entendeu? Então esse é um dos segredinhos que eu uso pra controlar. E também é uma ferramenta muito útil e é o tap tempo da G5N. Beleza? Fora o loop, fora as simulações de pedais? Fora o loop, simulações de pedais. Eu particularmente utilizo mais a parte de simulações de amplificadores. De pedais eu uso ou o Gold Drive ou o Tube Screamer pra empurrar o amplificador que ela tá simulando. O amplificador que eu mais gosto da G5N é o Mesa Bug Dual Hatch Fire, que tá na versão 2.0. Se você comprar a versão básica, assim que você compra ela, provavelmente ela virá na versão 1.0, que é como tá essa daqui. Mas você liga no USB, conecta no computador, baixa a versão pelo site e ele vai atualizar. Vem vários amplificadores, mais pedais e ela vai ficar bem mais poderosa. Mais efeitos? Tem o Shimmer, tem outros pedais de drive? Tem muito efeito. Justamente. Zé, cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. E o que precisar de mim, pode contar comigo. Meu e-mail é ozielzinho, arroba gmail. E é isso aí. Um grande abraço. Aliás, redes sociais, lá no Facebook vai tá ozielfilho2 em algoritmo romano. No Youtube, ozielzinho. Vamos botar meu nome lá, é fácil de encontrar. Joga lá no Google, a gente acha você em todo outro lugar, né? Isso, com certeza. Ozel. Valeu. Valeu, galera. Um grande abraço. Tony Busters, ozielzinho, o cara. Valeu. O cara.